E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Jameson e estou trazendo mais um gameplay de Ark Survival Evolved. E como há pedidos de muitos... Nossa, mano, tem um Godzilla ali, mano. Como há pedidos de muitos, galera, estou trazendo o Dragão Gold aqui para vocês, velho. E vamos enfrentar o Godzilla ali, velho. Caraca, o Godzilla é maior que eu, velho. Eita, pega. Caraca, velho. Que treta, velho. Toma. Caraca, caiu, caiu. Mano do céu, eu matei um Godzilla. E eu matei um Godzilla, mano. Caraca, velho. Mano, é tanto barulho que meu áudio está chiando, velho. Olha, eu estou cuidando ainda dele aqui, ó. Olha isso, velho. Mano, quando ele solta esse negócio verde aí, meu áudio começa a mudar, velho. Olha pra isso. Caraca, velho. Caraca, velho. Olha, mano, se for o bom áudio que ele solta, sei lá o que é fogo ou não é. Nossa, tem outro Godzilla ali, velho. Tem outro Godzilla. Bora acabar com ele. Caraca, velho. Vai, 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 dá dano dele. Toma. Mano, ele é muito maior que eu, velho. Ui. Caraca, velho. Meu áudio fica louco. Mano, meu áudio começa a bugar. Caiu também. Caiu o tamanho. A gente tem essa não. Pode ver qual for aqui quem a gente derruba, além de ser a bagaça. Toma. Ah, mano. Meu áudio está chiando pra caramba, velho. Posso vir aqui. Nossa, está lavando muito, velho. Tem um Jitirano já havia. E aí, filha, missão, é regs. Nossa, velho. Só uma, velho. É muito forte. Nossa, velho. Estou com dano daquele... Vai lá. Estou com dano ainda do Godzilla. Caraca, é muito forte. Acho que conseguiu esse bom aqui, velho. Nossa, tem as piensas ali. Nossa, velho. Ah, mano. É brincadeira, velho. Tudo lado tem aqui, velho. Caraca, parou tudo aqui, velho. Largou muito, mano. Não era o que eu tinha podido. Caraca, velho. Deixa eu fora, velho. Deixa eu fora, velho. Eu estou de pé, então toma. Caraca, velho. Caraca, velho. Tem muita radiação. Morreu? Vou matar esses... Aqui, bem. Tudo bem. Tem pedra que cai. Como a gente pula? Batei tudo, velho. Com um, com a gente. Com um, com um. É. Ah, mano. O chato aqui de gravar com esse dragão é que todos os bichos é patião para ele, mano. É fraco. Opa. Ele jogou os dois ali atrás, ó. Eita, treta. Nossa, mano. Eles estão matando um giga. Eita, eles estão brigando entre si. Caraca, velho. Que tá tudo verde. Caraca, nunca mais jogou a radiação de ninguém, velho. Eu não sabia que esse negócio era tão chato assim. Não é possível. Sai de mim. Caraca, velho. Cai de mim. Nossa, mano. Caiu. Caiu, calma. Olha que a gente tempelha de ficarEh. Aí, você vai sair debaixo, né. Ah, é isso mesmo, vou sair debaixo aé. Caraca, a ampla, aparelha tapivu ae-la. Ah, isso aí? Ah, eu liro. Nó, o nosso pai vai fazer isso aqui. Consegue não né, mas vai ficar atacando coisa né, não consegue né, hahaha, bom então, o que eu consigo, Deus, errou de novo, uh, passou perto, bora, caraca vei, Eita pega, sai fora, você fora vei, Mida do céu, Caraca, Explosão atômica, Aaaaai, pegou ele, Tô pegando fogo, Tô pegando fogo, Corre, 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 Caiu, Ui, bebezinho, Tão bom foi, Ele, Caraca, moleque, pedra, Tem que ter um caminho, Tô pegando o batendo velho, Olha, tem um outro dragão ali, Olha, que, Ele, negócio de golo, Nossa, mano, Olha isso! Desmontei um dragão com um ataque só! Esses pequenos até contendo, mas um dragão com um ataque só! Caraca! Olha isso! Não fica nada! Vai! Nossa! Outro aqui! Aqui! É ataque do que vocês querem! Então tomem! Caraca! Pera-aê! 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 Socorro! Vamos cair! A CIDADE NO BRASIL Opa! Caraca, velho, olha isso, velho, olha isso, é um arcoísmo, é um show de luz, velho, olha isso, caraca, maluco, ai, ai, pera, pera, ai, comandando, caraca, velho, e, eu acho que derrubei o ali, galera, olha aqui, não derrubei não, ai, corre corre, 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 e, tá, o outro caiu, o que é eu que é o dragão gold que manda aqui eu já falei e tá pedindo de luz aí caraca velho olha isso não vai ficar vivo não vou te deixar vivo não vou te deixar vivo não vou te deixar vivo não toma aí ó é dano que tu quer então toma toma olha o patadão na monstros toma e dele sai fora toma aí ó pega eita pega toma o e aí e aí e aí e aí o vario e nem para baixo e aí com a manhã você tinha que ir a manhã o cara caiu foi louco galera esse eu vou te finalizar o vídeo por aqui galera espero que tenham gostado se você quiser que o dragão gol de volta deixe nos comentários é quando vocês relaxar que eu saí eu falei eu saí então se inscreve no canal deixa o like mano eu trouxe que vocês pediu mano deixa o like aí não merece a merece esse like aí deixa o like e se inscreve no canal se não for inscrito até a próxima é nóis e fui